Olá pessoal, Old School Songs! Boa noite gente, Old School Songs, mais uma vez, até daqui a pouco, estaremos indo pra igreja, abertura do congresso, você vai Tony? Com certeza eu vou estar lá. Então gente, esse vai ser o último hino e nós voltamos depois das 22, tá bom? Daqui a pouco nosso telefone vai chamar, acredito que pela última vez que nós vamos sair do ar, beleza? Continue ligando, dando o seu like, fazendo o seu comentário, tá? Gente, não esqueça a promoção aí, o nosso telefone já tá tocando, do nosso CD, eu quero ganhar um CD da Old School Songs! Alô? Quem fala? Irmã Nisse, a paz do senhor! Minha sogra? Sua sogra! Tudo bem, minha irmã Nisse? Só um minutinho, primeiro te agradecer, tá? Pela preferência, pela audiência, que o senhor Deus te abençoe, a você e seu esposo, só um minuto. Sua sogra? Fala aí, minha sogra, tudo bem? Com certeza! Qual hino o senhor quer pedir? Os guerreiros! E quer oferecer pra Marcela, minha esposa linda? Beleza! Deixa com nós, já tá no gancho! Vamos colocar aqui, um abraço! Um abraço, tchau, tchau! Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos, marcha em poludar, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. E os batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não os vejo com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, abelial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Beleza, pessoal! Foi um prazer! Até a próxima! Até a próxima, se Deus fizer! Depois das 22, vamos voltar, tá? Continuem aí na audiência. Vamos para a igreja agora! Pastor Fabiano, nos aguarda aí, Pastor Alessandra. Até daqui a pouco! Um abraço!